Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é pra compartilhar com vocês algumas comprinhas que eu fiz Tem produtinhos muito bacanas, muitas dicas legais aqui pra vocês Alguns desses produtos eu já tava querendo há bastante tempo Alguns eu vi, assim, resenha, recentemente resolvi comprar Já tava guardando um dinheirinho de algumas maquiagens que eu fiz De... peguei uma partezinha do salário, que nem é sempre que dá pra pegar, né? Mas é muito gratificante, né? Quando nós trabalhamos o mês inteiro, chega início do mês Podemos separar uma partezinha ali pra comprar algo que a gente queira bastante Mas esse mês eu fui, falei, saí até do trabalho Depois de 24 horas fui andar no shopping comprar as coisas E aí vou agora mostrar aqui pra vocês o que eu andei comprando Primeiro comprei essa máscara aqui da Forever Lease, que é a Cauter Restore Vi muitas resenhas sobre essa máscara na internet E de pessoas, inclusive, que eu confio bastante Todas as dicas que eu pego super funcionam Então eu resolvi comprar, né? Pra testar E eu quero utilizar na fase do cronograma de reconstrução E também é uma máscara que faz aí a cauterização capilar Que é muito legal Normalmente quando nós fazemos a cauterização, fazemos no salão Pagamos caro, dá um trabalho danado E eu vi essa máscara aqui O passo a passo dela é bem bacana de fazer Então eu tô louca pra testar, tá? Paguei R$60,00 Na internet é mais barato Mas eu ia ter que pagar o frete Então, né? R$60,00 não R$65,00 que eu paguei Ok? Então tá aí, primeiro produto Depois eu comprei na farmácia Esse B.Tol Derma aqui Paguei R$23,00 e alguma coisa nele E pra utilizar, né? Dá um power aí nas máscaras de hidratação Enfim Embora tenham máscaras aí super maravilhosas Eu gosto de dar um power com esses produtos Porque você pega aí insumos puros e joga dentro da máscara Não tem como o cabelo não ficar maravilhoso, gente Então por mais que sua máscara seja maravilhosa É legal utilizar esses produtos pra dar um power Tá? Então eu comprei o B.Tol Que eu tava sem O meu que eu tava usando da Novex Acabou e comprei ele Comprei também a queratina líquida Eu achei que ia ter um trabalhinho pra achar Mas eu achei fácil Comprei na farmácia mesmo Paguei R$12,00 Eu comprei essa da Niele Que é super famosinha E enfim Eu tô doida pra usar, gente Usar na etapa de reconstrução E a queratina, gente Você não pode utilizar todo dia ou sempre É pra utilizar uma vez no mês No máximo a cada 15 dias Pra cabelos muito danificados, tá? Comprei também a glicerina líquida Comprei pra dar um power também Na etapa de hidratação É muito legal Tem várias receitinhas com ela Tô louca pra testar E foi baratinho, gente Foi R$13,00 e pouco Também na farmácia Comprei também Duas ampolinhas de semidilino Que também é pra dar um power Na etapa de reconstrução Então comprei essa da Biodermi Que foi R$7,90 E essa da Alfaparf Que foi R$11,90 Essa aqui, gente As duas são cheirosas Mas essa aqui Gente, é muito cheirosa Muito, muito, muito cheirosa A Alfaparf Tá? Então comprei duas ampolinhas De semidilino Comprei também Na loja de produtos naturais O óleo de coco Pra fazer a umectação E também pra fazer misturinhas Comprei dessa marca Copra Foi R$24,00 R$24,00 Dessa marca aqui Copra Ele tá sólido assim, gente Por conta do free, tá? Mas ele é líquido E quando você for usar Tem que usar também ele líquido É... Mas enfim Ele fica assim Sólido é assim mesmo Não estranhe, tá? E comprei o óleo de rícino Que eu já usei Um vidrinho Que eu ganhei de uma amiga E... Eu amei, gente Ele é muito bom Pra o fortalecimento do cabelo Ele ajuda o cabelo a crescer também É ótimo Paguei... R$5,90 Daqui atrás R$5,90 E aí dá pra... Eita E aí dá pra misturar No óleo de coco É bem legal Dá pra utilizar também Na máscara E etc Aí de produtos de cabelo Foi isso, né? Foi a máscara E os produtinhos Pra dar um power aí Nas etapas Vai vir muita receitinha Caseira em breve Ok? E agora de pele E eu comprei Esse produto aqui Da Neutrodina Que é um adstringente Já testei Uma vez só Gostei muito Porque ele limpou bem Deu uma sensação geladinha De refrescância na pele Mas eu tenho que testar mais Pra poder contar pra vocês Paguei nele R$32,90 Eu sempre quis testar Mas eu nunca que comprava Né? O Deep Clean Da Neutrodina Ok? Comprei também, gente Uma outra vitamina C Que a minha acabou Comprei essa aqui Que é a que eu uso mesmo E essa aqui Eu pedi o Thiago Pra comprar pra mim E foi muito engraçado Porque a moça lá Eu não sei o que Ele tava falando Que ela perguntou Pra quem era Ele falou que era pra mim Ela falou Tem certeza que É essa mesmo Pra sua esposa? Estranho Porque fala aqui Que é gelantidade, né? E é mesmo Foi recomendado Pela minha dermatologista E eu uso Porque é um produto Antioxidante E ele me ajudou muito Com manchas na pele Eu tinha bastante manchinha Então ele ajudou a clarear E eu quase não tenho Mancha na pele mais E ele me ajuda muito Com a oleosidade Gente, muito Minha pele ficou muito melhor Desde que eu comecei A usar esse produto Eu gosto bastante, tá? E vem 30 gramas Mas você usa uma gotinha Rende muitos meses Então vale a pena Mesmo sendo um produto Mais caro Vale muito a pena, tá? Tem vitamina C Ácido hialurônico E retinol E a minha dermatologista Até falou assim Ah, é bom que a gente Já consegue prevenir, né? As rugas As linhas de expressão E etc Porque muita gente Quer tirar ruga E etc Depois que forma as rugas Então é um pouco Mais difícil Então Esses produtos Antidade Eles funcionam Quando eles são Para prevenção Quando eles são usados Para prevenção Depois para remediar Gente, já não adianta Muita coisa, né? Enfim Então comprei Esse produtinho aqui Comprei na Riachuelo Passei lá na Riachuelo Para comprar algumas coisas Que eu vi nos tutoriais Aí Fiquei doida Essa aqui Da Mariana Saad Que é um pincel É o Finishing Brush MS3 O número dele Tá? Paguei R$39,90 Achei que caro Né? Mas na internet Já tinha visto Por R$49 Então R$39,90 não Foi R$39 E ele é bem bonito É um pincel bem bonito Tá? Aqui O O aço aqui É rose gold O cabo é bem bonito E as cerdas São muito macias Muito, muito macias Eu comprei Com a intenção De utilizar aqui Para fazer o contorno Do rosto Que eu acho bacana Esses pincéis Menorzinhos Gordinhos Tem um da Meca Que eu sou doida Para comprar Mas é muito caro E aí eu vi Esse daqui Achei bem interessante E quis comprar Tá? Comprei também Da Mariana Saad Essa esponjinha Que, gente Todo mundo fala E eu nunca tinha comprado Porque eu não achava E aí lá na Riachuelo Tem de monte Aí eu encontrei Tinha bastante tempo Que eu não entrava lá Foi R$33,90 Vem assim Vem assim Nessa embalagem E, gente É muito macia Muito, muito, muito Macia Tá? Fiquei impressionada Até quando você aperta Assim, surreal Muito macia E vamos testar Fica bem grande Que dizem, né? Quando você Molha Então Tô doida pra testar E assim, gente Comprei dois produtos Da Bruna Tavares Que eu tava doida Pra experimentar Que eu vi Resenha Recentemente E eu tenho acompanhado Bastante os lançamentos De maquiagem Mas eu não tenho Comprado muita coisa Porque eu tenho Comprado somente Aquilo que eu dou Conta de usar Antes eu queria Comprar todos os lançamentos Tudo que as pessoas falavam Mas aí ficava Tudo aqui parado Na penteadeira Eu não dava conta De usar tudo Então não tenho Feito mais isso Comprei esse Better Powder Aqui da Bruna Tavares Paguei R$59,90 Achei bem caro Tá? Mas É um produto Que eu vi Falarem muito bem Ele ficou super famoso Porque colocavam Isso aqui embaixo da água E ele não aderia Uma gota da água Então é bem legal Tá? E Enfim Ele A embalagem dele Gente É surreal Muito linda Você abre Aqui tem um espelhão Maravilhoso E Também aqui no pó Tem o espelhinho Da Bruna Que é característico Da marca E escrito também Bruna Tavares É bem legal E eu comprei Na cor banana Eu tinha visto O lançamento Mas eu falei Ah, não vou comprar Só mais um pó Só que quando eu vi Que tinha a cor banana Eu me interessei Porque eu quero Pra selar aqui Essa região do corretivo Me interessei bastante Então comprei Vamos ver se dá Pra usar no rosto todo Se eu não vou ficar Muito branca Se ele vai adicionar Muita cor Vou testar E eu conto pra vocês Comprei também Gente Esse BT Blush Contour Aqui da Bruna Tavares Paguei R$47,90 A embalagem é assim Bem legal Você abre aqui E tem Ensinando Formas de utilizar Aí abre E você tira o produto Que também é muito bonita A embalagem Muito, muito bonita E eu vi Um vídeo Da Nina Secret Que ela se maquia Com todos os Best Seller Da Sephora E esse produto aqui É um Best Seller E ela usou Essa cor aqui Que é um tom Acinzentado Eu sempre fui doida Num blush Num blush não Num contorno Com esse tom Mas eu nunca achei Sempre procurei Nunca achei Quando eu vi esse vídeo Eu falei O que? Eu quero pra ontem Esse blush Aí comprei Fiquei muito feliz Que eu achei também Eu achei que eu Eu pensei que eu não fosse Encontrar essa cor Então fiquei muito feliz Tô louca pra usar Ficou lindo Na pele dela E eu sempre achei Que para peles claras Pra contorno Esse tom assim Seria muito melhor Pra bronze É lógico Que a gente usa Um bronzezinho Tom mais Pro marrom Mas as marcas Sempre lançam Paleta de contorno Coisa marrom Eu nunca lanço Um tonzinho Acinzentado Impressionante Enfim Então comprei Comprei também Na Anandra Um produtinho Que eu tava doida Querendo Comprei Vem nessa saquinha Vem nesse saquinho Aqui E É uma besteirinha Gente Mas achei legal É Um porta níquel Bem lindo Um azul marinho Eu queria algo Bem sóbrio Nada Cheio de frufruzinho Comprei então No azul marinho E é um porta moeda Como eu falei Aqui você abre Esse botão E desliza aqui Pra cima E abre Vira uma bolsinha Aqui Estão todas as moedinhas Eu gosto Eu gosto De ter Um porta níquel Na bolsa E fiquei Apaixonada Por esse aqui Então Comprei Amei A Anandra São produtos De muita qualidade Vale muito a pena Coisa que você Vai durar Por muito Muito tempo Com certeza Então adquiri Esse produtinho E foram Essas as minhas Comprinhas Espero muito Que vocês tenham Gostado desse vídeo Deixa aqui embaixo Pra mim O que vocês mais gostaram Me deem também Sugestões De vídeos Pra poder gravar E pode ter certeza Que eu quero fazer Vários vídeos Sobre misturinhas De cabelo Quero fazer um vídeo Com as maquiagens Novas E também Vai ter muita faxina Muitas dicas De dona de casa Também Então Se você não é inscrito Nesse canal Chegou agora Se inscreve aqui Deixe comentário Como pedir Clica muito no gostei Gente Porque me ajuda muito Tá? Me ajuda muito Vocês me ajudam muito Quando clica no gostei Um beijo E até mais Tchau